meus amores estamos passando aqui para desejar uma boa tarde para vocês maravilhosa com a presença ilustre da nossa parceira boa tarde gente tudo bom mande desejo de coisas que você segue boa tarde e é isso Gilzona já comeu biscoito ficou só o farelozinho vocês é que nem a Gilzona que gosta de comer esse farelinho aqui ó de biscoito biscoito sete capas né minha gente vou deixar o link aqui da minha parceira Helena para você ir lá que ainda não fez o seu mapa numerológico vá lá jogue duro porque você vai saber da sua missão aqui na terra de tudo eu super amei Gilzona então jogue duro bota para você clique aqui e olha só onde a Gilzona tá hoje meus amores no Espeitinho do Barão que fica aqui na Praça Santa Luzia com meus melhores olha a Jamília aqui Daniel gostoso no grau Eduardinha gente Oi Oi aqui é abelinha Mel que gosta do mel e aqui é minha maravilhosa tá aqui na área tem quantos meses que tá aqui já ele tá gostando daqui no Espeitinho fica aqui no Santa Luzia bem na esquina da João Ramalho 577 sim vamos jogador eu quero ver a galera tudinho Gilzona tá aqui botando para descer viu bem linda e maravilhosa e aí tchau e aí tchau e se eu te conralar no meu barraco tu vai ficar louca louca de prazer o couro vai comer rojão legal se você deitar na minha cama eu vou te arrepiar vambora se entregar que fogo eu não nego também não arredo vambora 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 se espregar vambora 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 se acabar neném que nesse rale rola vambora 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 vamb Vambora se entregar Que fogo eu não nego Tá bem, não arredo Vambora, vambora, vambora Vambora se esfregar Vambora, vambora, vambora Vambora, vambora, vambora Se acabar de ver E nesse ralho rolar Vem, vem, vem Beberto Cedês Fugindo o cavaco Suamusica.com E esse o espetinho aqui Da minha parceira, tá maravilhoso Aqui, viu O espetinho do barão, olha que delícia Agora aqui a Jusona vai jogar duro Naquele jeito, viu Papai E se eu te conralar no meu barraco Tu vai ficar louca Louca de prazer O coro vai comer Se você deitar na minha cama Eu vou te arrepiar Vambora se entregar E aí E aí